Este projeto, apoiado pela União Europeia, foi lançado em 2021. Dois anos depois, em outubro de 2023, o Centro de Inovação do Instituto Superior Técnico abriu as portas no centro de Lisboa. A reabilitação do edifício emblemático foi levada a cabo por uma equipa de arquitetos do próprio centro. Graças à melhoria do isolamento e da ventilação, a eficiência do edifício foi melhorada sem alterar a traça original. A Euronews falou com Ana Sofia Gullis, originária da Alemanha e estudante de arquitetura no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. I've seen pictures of how the existing building used to look before, and I think it's really interesting to see how they kept the character of the building. You can still see, like, the train lines of the trams that used to be inside here, and you can still see the original walls outside, and they did a really great job by keeping the character, also by keeping the shape of the roof.